Mulher de Kevin deixa a última mensagem ao cantor e o que diz impressiona. Como todos sabem, o cantor Kevin nos deixou na noite deste domingo após cair do 11º andar de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O cantor foi socorrido, mas ele teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Em suas redes sociais, Neymar escreveu assim, sem acreditar, 23 anos, moleque, juro que não sei o que dizer. Só agradecer pelo carinho que teve por mim, tatu, camisa, fotos, quadros, chuteiras, camisetas e etc. Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, disse Neymar em uma leitura da Bíblia. A esposa de Kevin, a então de Olane, postou esta foto junto com ele em preto e branco. E ela deixou a última mensagem ao cantor em suas redes sociais. Você é e sempre será o amor da minha vida, o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me animou, disse ela nas redes sociais.